A gente já falou aqui no SBT Interior que a vacinação contra a gripe não atingiu a meta esperada em várias cidades do país. Por conta disso, o Ministério da Saúde decidiu prorrogar a campanha. E em Rio Preto, muitas ações estão sendo realizadas fora dos postinhos para alcançar o público-alvo. Hoje, a vacinação foi numa feira livre. Dizem que na feira a gente encontra de tudo. Os produtos têm fama de serem fresquinhos e de ótima qualidade. Mas uma barraca, instalada hoje em uma das mais tradicionais feiras livres de Rio Preto, chamou a atenção. Os profissionais da Secretaria de Saúde estavam a postos, já bem cedinho, para vacinar a população contra a gripe. A demanda espontânea nas unidades tem caído a cada dia. E para tentar melhorar esse resultado e conseguir vacinar as pessoas que a gente entende que são mais vulneráveis e que precisam dessa proteção, a gente tem feito ações fora da unidade, buscando locais onde a gente possa encontrar pessoas que estão no público-alvo da campanha. Com os tradicionais carrinhos, os visitantes da feira iam parando na barraca da Secretaria de Saúde. E o movimento foi intenso durante toda a manhã. Aqui, o objetivo é tentar vacinar principalmente os idosos, que costumam vir bastante a esse tipo de lugar. Isabela aproveitou a facilidade. Ah, bem mais prático, né? Bem mais perto. Você já está fazendo as suas compras, já facilita bastante. Por conta da baixa adesão à campanha foi prorrogada. A meta de cobertura do Ministério da Saúde é de 90%, mas até agora pouco mais de 60% da população em Rio Preto foi imunizada. A pior cobertura é a faixa das crianças menores de 5 anos, que gira em torno de 45%. Se a gente está tendo vários casos, óbitos, né? Se isso está sendo divulgado, torna-se uma preocupação para a população aquela doença, a busca pela vacina é maior. Felizmente, esse ano, diferente do que foi o ano passado, onde a gente teve o registro de 17 óbitos aqui em Rio Preto, esse ano a situação está mais tranquila e as pessoas têm aí a falsa sensação que a gripe não é um problema e que, portanto, não precisam se prevenir. A maioria dos que passaram pela feira aprovou a ideia e fez questão de tomar a vacina. Facilita bem a locomoção, né? Facilita bem a vida da gente. Eu acho muito importante, né? Porque gripe parece que não é uma doença, assim, séria, mas na verdade é, né? Ela causa, através dela, vem outras doenças. Então, acho muito importante a gente ficar protegido. E hoje, entre a 1 da tarde e 7 horas da noite, a vacinação também será feita nos shoppings da Cidade Norte e Guatemi, Plaza Avenida e Rio Preto Shopping. E amanhã, as equipes da saúde estarão nas feiras dos bairros Boa Vista e Ipiranga para vacinar a população entre as 8 e 11 da manhã, viu?